Para Dionísio Freitas! Dionísio, mais uma jovem estuprada, é isso? Boa tarde a você. Boa tarde Henrique, boa tarde a todos. Infelizmente, dessa vez o caso aconteceu no entorno norte do Distrito Federal, ali na região de Planaltina de Goiás. Uma jovem de 17 anos passou durante toda a madrugada sofrendo nas mãos de um criminoso. Esse criminoso é acusado de conseguir, através do transporte pirata, ele que é motorista, conseguir chegar até essa jovem de 17 anos. Ela que seria usuária do transporte pirata ali na região, precisava desse transporte para chegar em casa.